Já contamos aqui no canal outras curiosidades sobre Moe, como por exemplo, a que ele gosta bastante dos trotes de Bart, já que ele é um cara muito solitário, e isso traz alguma felicidade em seus dias chatos. E agora é a hora dele receber o seu próprio vídeo, com diversas curiosidades sobre ele. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa, e no vídeo de hoje você confere os segredos que você não sabia sobre Moe. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei, e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e se você deu um gostei no vídeo, comenta a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos, então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Moe já acompanha a vida dos Simpsons desde o começo oficial da série, no primeiro episódio da primeira temporada dos Simpsons, que era um especial de Natal. Ele é completamente apaixonado por Margie, e até mesmo já se declarou duas vezes a ela, só que ela sempre o nega. A razão disso seria a de que nenhuma mulher o trata com respeito e dignidade, a não ser Margie, e que todas elas quando o veem, fogem dele, como se ele fosse um monstro. Moe já tentou tirar a própria vida várias vezes ao longo da série, mas sempre acontece alguma coisa que o impede de fazer tal ato. Inclusive, seus amigos de bar até mesmo roubam sua corda, o impedindo de se enforcar. O cara é tão cascadura que o seu alarme é uma escopeta presa por cordas em sua frente à sua porta. Sendo assim, quando algum ladrão entrar para roubar seu bar, levará um tiro bem no meio da cara. Ele se sente tão sozinho que em um episódio no futuro, consegue criar um clone dele mesmo para que faça companhia a ele em seu bar. Só que o cara não se suporta e vive brigando com ele, e no mesmo episódio, até mesmo aparece uma aranha com a sua cara, já que ela entrou na máquina de clonagem junto a ele. Sua necessidade por uma companheira é muito grande, e por isso que em um episódio da série, vemos Moe beijando Selma, a irmã de Margie. Isso aconteceu por engano, já que ela pensou que ele era um famoso, e ele pensou que ela era uma gorila. Porém, eles gostaram tanto do beijo que seguiram com ele até o amanhecer. Apesar de ser um cara rejeitado, ele já teve algumas namoradas durante a série, só que nada deu tão certo assim com nenhuma delas. Provavelmente Moe tem um filho perdido no mundo, já que em um determinado episódio da série, ele aparece na escola e tem a mesma aparência de Moe. Ele até mesmo tem um apelido com o nome dele, só que aparentemente o menino o odeia. Moe é um dos poucos na série que envelhece, já que no começo dela ele possuía cabelos pretos e agora possui cabelos grisalhos. Além de ser dono da taverna, ele também é um criminoso, já que em muitos momentos da série foi visto fazendo coisas à margem da lei, como vender bebidas alcoólicas mesmo na proibição e até mesmo já traficou animais, como um urso panda e uma baleia. Além disso, o cara até mesmo já trabalhou em sua taverna como um dentista. O cara muito provavelmente é um traficante de pessoas, já que em um episódio é possível ver algumas delas por uma pequena janela escondida em seu bar. Mesmo que ele não aceite, Moe é holandês, e isso é revelado a todos em um episódio que o bar te mostra o seu traseiro, a bandeira dos Estados Unidos. Moe não tem um coração humano, e sim um de vaca, e é por isso que ele envelhece tão rápido assim na série. Moe escuta vozes em sua cabeça, e isso é dito por ele mesmo a Homer. Ele disse que todos nós temos uma voz na cabeça, que nos diz que devemos matar, mas que nós devemos acalmá-la, e quando ela a acalma, ele começa a cantar para ele. Em um episódio, Moe diz que já foi satanista, só que foi expulso do grupo por eles por ser muito mal, já que ele é assim desde criança. Além disso, já passou mais de um mês comendo peixes de aquários. O bar dele está sempre em crise, já que ele quase não tem clientes, e inclusive alguns que frequentam não pagam o que devem. É por isso que ele já tentou transformar o bar em um restaurante familiar, e até mesmo em um bar gay, só que não conseguiu, por conta do seu mau humor e comportamento ruim. Só existe um momento em que essas mudanças deram certo, e foi justamente com o Margie ao seu lado, que conseguiram mudar o bar simples para um pub inglês. Conseguiu fazer muito dinheiro, só que Homer estragou tudo, dizendo para os clientes qual era o segredo da bebida deles. Moe já foi um lutador de boxe de sucesso, só que com o decorrer dos anos, sua carreira acabou. No começo, ele era conhecido como Moe bonitão, e depois como apresentável, e ao final apenas como Moe. Quando criança, Moe foi um ator ao qual apresentava uma série de televisão com outras crianças, que faziam traquinagens, e o único papel que ele tinha que fazer era olhar por um escape de carro e gritar. Só que um garoto roubou seu papel uma vez, e ele o bateu muito naquele dia. Em um episódio, Moe decide fazer uma cirurgia estética, e acaba fazendo o maior sucesso com a mulherada, e inclusive consegue um trabalho como ator. Só que uma parte do cenário cai na sua cara, e ele acaba voltando ao normal. Moe gosta sim do Homer, mas possui a mesma medida de amor com o ódio, é por isso que ele sempre cospe nas cervejas de Homer quando ele a pede. Além disso, ele sempre pensa em roubar a marde de Homer quando os dois se separam, e fica com muita raiva quando sabe que eles voltaram. Moe tem essa cara feia, porque quando era criança foi pisoteado por um elefante de circo no meio da rua, e ele diz que seu pai talvez fosse o dono desse circo, mas não tem certeza, já que sua mãe ficava com muitos homens. Mas em um episódio é mostrado Moe com um homem das neves, que tem um rosto muito parecido com o dele, e que até mesmo o dá uma roupa velha que ele guarda até hoje. Além de possivelmente ser filho de um homem das neves, Moe já sofreu muito na sua infância com seus padrastos, que até mesmo o colocaram para brigar com outras crianças por alguns brinquedos, e talvez esse seja o motivo dele ser tão mal e agressivo nos dias de hoje. As únicas pessoas que o tratam com respeito e carinho são Margie, Lisa e Maggie. Em um episódio especial da série se descobre um grande segredo, ele é pai de Carnie, um daqueles valentões da escola. Seu nome verdadeiro é Maurício Lester Cislac, só que ele prefere ser chamado e conhecido apenas como Moe, por conta da placa do seu bar. Escrever Maurício lá seria muito caro, então ele preferiu esquecer esse nome e colocar apenas Moe. Moe já recebeu vários trotes de Bart, que sempre pergunta por alguém com um nome um tanto quanto sugestivo, e ele sempre cai na piada, falando a frase em voz alta no seu bar. Só que isso não o deixa chateado de verdade. Ele fala italiano fluentemente, já que a sua mãe era uma moradora daquele país. Além disso, ele também tem linhagem russa e armênia. Sua voz foi baseada no ator Al Patino, porém doente com um forte resfriado. Moe tenta embebedar todos os seus clientes, os forçando a beber tudo o que podem. Em um determinado episódio, Homer pergunta a ele onde estariam os dados, e ele responde dizendo que os jogou fora, já que quando jogam, bebem menos. Moe ama as crianças, e estar com elas é uma das poucas coisas que o fazem feliz. É por isso que ele sempre vai aos hospitais de Springfield ler historinhas coisas para crianças doentes. Só que ele não quer que ninguém saiba disso, porque isso tira a sua masculinidade. Como já vimos anteriormente, Moe já teve diversos empregos em sua vida. Já foi boxeador, ator, médico sem licença, encantador de cobras, babá e até mesmo instrutor de dança funk para defesa pessoal. Moe já foi abandonado pelos seus pais em um acampamento infantil, que o levaram para lá e nunca mais voltaram para buscá-lo. Além disso, nada é mais triste do que saber que o seu primeiro beijo foi dado com aquele gordinho das histórias em quadrinhos. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficar ficando por aqui e até a próxima!